Olá, querida aposentada, querido aposentado, é, gente, elas primeiro, é, que é isso? Mané, é feito, fica só falando masculino primeiro. Queridas, amadas, aposentadas e meus amigos aposentados, como é que vocês estão, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra te esclarecer pontos importantes, porque começaram aí as manchetes escandalosas e as pessoas ficam desinformadas. E aí já me perguntaram aqui o seguinte, Giovanni, legal essa decisão aí da revisão da vida toda. Eu gostei disso daí, vão votar a revisão da vida toda. Mas eu quero saber, que negócio é esse de eu poder ganhar 300 mil reais? Que negócio é esse da bolada que eu vou ganhar com a revisão da vida toda, Giovanni? Estão falando que eu vou triplicar o meu benefício, Giovanni, e aí? Eu quero ouvir da sua boca, rapazinho, o que você tem a me dizer? Minha querida senhora, meu querido senhor, vamos tratar disso agora? Eu vou te responder essa questão da revisão da vida toda da seguinte maneira, tentando responder nesses pontos aqui. Posso ainda entrar com a revisão da vida toda? Vale a pena entrar com a revisão da vida toda? Quanto vou receber com a revisão da vida toda? E como entrar com a revisão da vida toda? Muitas pessoas estão me questionando, falando, Giovanni, eu quero ouvir de você, rapazinho. Pode ir falando para mim, dizem, murcha, não é? E olha, se você chegou aqui agora, muito prazer, muito obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Giovanni Santos e eu vou te responder essas questões fundamentais sobre a revisão da vida toda. E aí, para começar, Giovanni, eu vou receber uma bolada da revisão da vida toda? Não. Giovanni, eu vou receber 300 mil da revisão da vida toda? Não. Giovanni, eu vou triplicar o meu benefício com a revisão da vida toda? Não. Cada caso é um caso. E você vai entender isso aqui agora. Primeiro, o que é a revisão da vida toda? Se você, quando se aposentou, dava para você pegar e colocar no cálculo das suas contribuições aquelas contribuições previdenciárias antes de julho de 94, que é antes do plano real, e se você colocar aquelas contribuições no cálculo da sua aposentadoria e se o aumentar a sua aposentadoria, plim, plim, primeiro ponto, primeiro requisito atendido. Então, Giovanni, vale a pena entrar? Se você atender esse primeiro requisito, sim. Qual é o requisito? Colocando as contribuições antes de julho de 94, aumentar o seu benefício. É isso que vai fazer valer a pena ou não você entrar com a revisão da vida toda. Eu vou até te cargar aqui, senão eu vou me perder. Aqui é ao vivo, não é? Então, vale a pena? O primeiro ponto é esse. Para valer a pena, você tem que fazer uma simulação com aquelas contribuições anteriores. Agora, vamos continuar. Giovanni, ainda posso entrar com a revisão da vida toda? E aí, eu quero que você leia esse artigo comigo da Lei 8.213, de 91. Artigo 103, o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou concessão de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou concessão de revisão de benefício é de 10 anos. E aí, tem a contagem ali da concessão, do pedido de revisão e tudo mais. Então, o prazo é de 10 anos. Então, meu querido e minha querida, se você está vendo esse vídeo agora e você tem mais de 10 anos de aposentado ou de pensão, pensionista também, eu acho que vai poder buscar alguma coisinha aí, viu? Fica ligado, pensionista. Mas se já tem mais de 10 anos, você não pode mais entrar com o processo judicial. E aí, já corta um monte. E é isso que eu estou chamando a atenção, pessoal, da revisão da FGTS. O STF está enrolando para cair na prescrição e diminuir o custo do Estado. E aí, revisão da vida toda? Se você já tem mais de 10 anos de ir recebendo benefício previdenciário, esquece. não tem como mais entrar com a revisão do FGTS ou com a revisão da vida toda. Tema 1.102. Infelizmente. Então, ainda pode entrar? Pode, desde que você não tenha mais de 10 anos recebendo benefício previdenciário. Então, eu já te respondi. Se vale a pena entrar e se ainda posso entrar. Opa, vale a pena entrar. Eu tenho isso lá, mas ainda posso entrar? Você tem mais de 10 anos, não. Giovanni, quanto eu vou receber? Quanto eu vou receber? Estão dizendo para mim que eu vou receber 500 mil reais, Giovanni. Estão dizendo que eu vou triplicar o meu benefício. Isso tudo depende de cada caso concreto. É a questão responsável de falar. Porque você que está me ouvindo recebe 2.700 reais, mas a sua vizinha recebe 3.400. E o seu amigo lá da praça recebe 5.000 reais. E todos têm direito à revisão da vida toda. Então, cada situação contributiva vai tratar essa situação de forma diferente. Até o histórico de contribuições anteriores a julho de 94. Simples assim. Então, esse negócio de ficar falando que você vai receber bolada, às vezes pode ser pouquinho. Pode ser muito menos. Agora, tem outra questão. Por que é uma questão importante? Vamos supor que você ainda tem 9 anos de aposentado. E aí, ainda pode entrar com a revisão da vida toda. 9 anos, 12, 11 meses e 27 dias. Tá bom assim, né? Você tem isso daí e você ainda pode entrar. E aí, você entra. Só que ainda existe a prescrição quinquenal. Se você entrou com a ação agora, você só consegue receber os últimos 5 anos. São quinquenal. Então, já cai. Se você conseguir aumentar nesses 5 anos, nesses 5 anos, um salário mínimo na sua aposentadoria pela revisão da vida toda, vai dar 72 mil reais. Então, não são 300 mil. Não são 500 mil. E te esclarecer isso? Fala pra mim aí se eu tô conseguindo te esclarecer, meu querido, minha querida. De forma bem clara, transparente e tranquila. Te respeitando. Tô acabando. Então, olha. Giovanni, como entrar com a revisão da vida toda? E aí, entra uma deixa aqui. Procure um advogado da sua confiança na sua cidade. Não contrate nenhum anunciante aqui no YouTube, na internet aí, pra fazer isso. Por quê? Porque tem muita gente te dando calote. Tem gente te cobrando aí 150 reais, dizendo que vai fazer a planilha da sua revisão da vida toda, e aí te manda qualquer coisa e nem te manda nada. Fala, não, vou fazer tua planilha, tal. E aí te cobre 150 reais tomando Pix e não tem nada. Então, ó, faça isso na sua cidade. Olho no olho. Sempre vai ter um profissional, um contador e um advogado pra analisar isso daí direitinho. Certamente tem um bom profissional, um bom advogado aí na sua cidade que pode fazer isso daí. Giovanni, faz pra mim. Não, 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 não. Tô te dando tudo aqui e seria impossível atender tantas demandas, principalmente a revisão da vida toda, que é uma demanda complexa, que requer perícia contábil e atuarial. Por quê? Porque vai ter que pegar suas contribuições antes de julho de 94 e recalcular a sua aposentadoria. Tem sisteminhas aí que fazem isso, mas eu não tenho aqui como te indicar o que eu te indico nessa situação, porque seu aposentador tá sendo tão enganado, gente. Aqui no YouTube, principalmente, tá um tal de te vender um monte de coisa e não te dar nada, te prometer um monte de coisa e não te dar nada. Tá difícil. Então, a gente tem que recuar um pouco e ir pro tradicional pra tentar a gente pautar novos parâmetros éticos aqui, porque o negócio tá difícil. O que tem de gente aqui enganando aposentado e pensionista não tá no gibi. Então, vamos ficar de olho. Resumindo, pra gente terminar. Giovanni, ainda posso entrar com a revisão da vida toda? Sim, desde que você não tenha mais 10 anos de benefício. Vale a pena entrar? Vale a pena se aquelas contribuições antes de julho de 94 foram maiores e pegando elas, botando no seu cálculo, elas aumentam o seu benefício previdenciário. Quanto posso receber? Vai depender da sua situação e das contribuições que você te teve lá antes de julho de 94. Giovanni, como entrar? Com o profissional diretamente aí na sua cidade, seguindo o tradicional, porque o bagulho tá doido aqui, porque tem muita gente te dando calote, te dando golpe aqui. Então, abre o olho. Fala pra mim, consegui te esclarecer isso daí? Eu tentei fazer isso aqui da maneira mais suave, mais leve possível pra você entender a revisão da vida toda. Olha, muito obrigado e espero do fundo do coração ter conseguido esclarecer isso. Um beijo, minha querida. Um abraço, meu querido. Tamo junto. Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá.